e aí galera como é que estão vocês tudo bem estamos aqui para mais um vídeo de fifa 2017 estamos na versão demo aqui e hoje vamos fazer um vídeo que vai se dividir em duas partes vai ter o jogo e no meio do jogo no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo a gente vai tecer algumas análises acerca do da jogabilidade do que mudou o que mudou nesse novo jogo fifa é a princípio a gente está só com a versão demo mas a gente já pode perceber algumas mudanças e vamos estar falando para vocês aí dessas mudanças vão fazer uma análise minuciosa é do que mudou nesse fifa tanto do que mudou para melhor tanto também do que mudou para pior então vamos fazer aqui um clássico italiano vamos começar um clássico italiano hoje a gente já configurei o controle já fiz tudo aqui para não perder tempo configurando vamos fazer um clássico italiano do inter contra o juventus que ao meu ver são os dois melhores times da itália hoje inter de milão e juventus o inter você pode ver lá que que é fraco mais fraco né o ataque é 80 o ataque do juventus é 85 data ao meio do inter meu campo do inter 80 80 meu campo jovens é 85 a defesa 79 do inter e do juventus é 84 então pode ver que o inter é mais fraco vamos escolher os uniformes clássicos aqui né se bem vai 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 confundir um pouco mas tudo bem vai ser assim vai ser esse mesmo clássico vamos aqui configurar não já tá bom já tá no tempo bom lendário é tá vai ser esse mesmo jogo vamos só propô que a noite já tá noite já tá noite é o estádio é o estádio é o estádio do estão então vai ser esse mesmo vamos iniciar o nosso clássico é vou deixar desenrolar no jogo aí quando chegar no intervalo da partida vou tecer essas essas esses comentários fazer uma análise do jogo de como é que está o jogo é a princípio nessa versão demo que também pode sofrer algumas mudanças na versão final né que vai ser lançada só no final do setembro que diga se passagem está perto ainda muito perto hoje é dia 20 então vamos para o jogo aqui vamos esperar começar o jogo galera vocês deixam deixem comentários aí deu de likes para ajudar o nosso canal a crescer vamos divulgar bastante esse vídeo aí inter de milão versus juventus estão for bridge estádio eu tirei o som da narração do do dos comentaristas inglês aí para não atrapalhar muito não deixar o sol soltam o som da torcida para vocês ver ver é perceberem aí o quão mudou aí o barulho da torcida vou falar disso no intervalo do jogo então não deixem de assistir em intervalo do jogo fiquem assistindo até o intervalo pelo menos que vocês vão ver eu fazer poder ouvir o que eu tenho para falar do jogo é o que eu tenho para falar do jogo é o que eu tenho para falar do jogo é o que estão aí ó o informe clássico aí do inter de milão acho que o gabigol não está aí ainda né que ele acabou de ser transferido deve deve vir na versão final e assim também como o gabriel jesus na no Manchester City não sei se vai vir os vai não sei se vão atualizar que ele está no palmeiras né ainda mas já é oficialmente ele já jogador do 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 Manchester City o gabriel jesus o gabigol está no inter de milão vamos para o jogo para não se estender muito né que vai eu vou fazer os comentários vai ficar muito extenso no vídeo vocês vão vendo aí o que mudou na jogabilidade no intervalo a gente vai falar disso vou deixar o jogo transcorrer aí no final a gente comenta as mudanças do jogo no geral galera vou falar sobre pontos fortes e pontos fracos mas no geral eu acho que melhorou o jogo ficou melhor e aí e aí A zaga está mais inteligente As roubadas de bolas Quase que a gente não chega no gol Eles ficam muito fechados Eles se trancam O time volta Defende muito bem Ao contrário do 16 16 as vezes Deixava alguns buracos na zaga E a gente acabava sofrendo gol E agora não sei se só vale para o computador Eu já levei gol aqui Também já bizarro Nessa versão demo Quase Grosovic Quase ele marca Você vê que eles fecham bastante Cobrem bastante Fez a cobertura direitinho Eu já vejo Ah, marcou falta Vou falar também do juiz O que mudou O jogador ficou no chão lá Isso aí era para ter Vou falar disso no intervalo Machucou o jogador Pior que a gente não vai ter lateral aqui Temos Temos aqui o Nagatomo A gente vai perder na qualidade Estamos vendo a falta Que tirou o nosso jogador Da partida Nosso lateral esquerdo A gente tem que manter a tranquilidade aqui Nesse FIFA Não adianta a gente se afobar não Porque Se a gente for de vez na bola Eles vão passar o driblar Na gente Vão driblar E vão sair na cara do gol Tem que só fechar Cobrir os espaços Eles vão voltar Já passei para esse jogador aqui Vem, chama o segundo Marca com dois Se for possível Tem que ter paciência também Para tocar a bola Para achar os espaços Senão você acaba errando o passo Se for dar muito na lenha Muito na fogueira Ele vai errar o passo Os caras estão mais inteligentes Já recuperou O jogo de corpo aí Está impossível Eu vou comentar isso aí No intervalo Eu acho que é O novo modo apelão Do FIFA 17 Esse jogo de corpo aí Que eles criaram Já não bastava Aqueles do 2016 Que eles ficavam na lateral Iam para a lateral do campo Quando estavam ganhando o jogo Ficavam fazendo cera Na lateral do campo E não conseguia tirar a bola Do jeitinho Esse aí Eles aprimoraram Esse modo apelão Eles aprimoraram Deram uma aprimorada Está mais difícil ainda Do que o 2016 De tirar a bola Isso é no jogo normal O 2016 Ele só no final do jogo Que ia para a lateral do campo Ficava lá Fazendo cera lá E agora está no meio do jogo Que ia se modo apelão Essa proteção de bola aí Que ao meu ver também Ele põe a proteção de bola E não põe o antídoto Dá o veneno E não dá o antídoto É quase impossível Você tomar a bola Se apertar quadrado Fazer falta E mesmo assim O cara não faz falta Nem com quadrado Então vamos fazer Os comentários aí Terminou o primeiro tempo Bem galera O que eu posso falar aqui Do FIFA A gente vai falar aqui De três aspectos Vamos fazer uma análise De três aspectos Do jogo A jogabilidade O juiz Como eu falei E a animação E dentro da animação A gente vai ter Considerações sobre Três elementos também A torcida O gramado E a rede A rede do gol Fica atrás do gol A rede Vamos começar agora Pela jogabilidade Bem a jogabilidade Foi aprimorada Ela foi aprimorada Para deixar o jogo Mais difícil Aumentou o nível De dificuldade Para recuperar a bola Vocês podem ver aí Que a gente quase A gente fica só Cobrindo os espaços A gente não tem como Dar nem o bote Devido a eles Protegerem muito bem A bola E outra Aumentou o toque De bola Se no jogo Se antes Se no 16 Eles davam um toque Dois Eles dão hoje Agora no 17 5, 6, 7 toques Então isso fica Até impossível Você chegar próximo Ao jogador E recuperar a bola O toque de bola Aumentou Significativamente Nesse novo FIFA Nessa nova versão Não dá tempo Para o jogador Se aproximar do adversário Para fazer o corte Está muito difícil Então isso aí É muito treino Tem que jogar Tem que jogar muito FIFA Só isso A respeito Do juiz O que eu achei Do juiz Agora Como vocês Poderam ver Inclusive Teve até Uma lesão Do nosso jogador O juiz Está marcando Poucas faltas Não está Marcando as faltas Que de fato Deveriam Deveria ter sido Marcada Vocês puderam Ver aí No exemplo Ó Vamos lá Faltas Uma Só teve uma Que foi Para o Juventus E não foi Nem naquela dividida Ele não marcou Nem falta Aquela dividida Que tirou Nosso lateral Então o juiz O aspecto do juiz Que mudou Foi isso Ele está deixando Mais o jogo Correr E está marcando Menos falta Quanto a animação A animação Dividida em Três elementos A torcida O gramado E a rede A rede do gol Por trás do gol Bem a torcida Ao meu ver Também Tem dois aspectos Então o aspecto Positivo E o aspecto Negativo O que foi O aspecto Negativo Ao meu ver E eu acho Que também Vocês vão Concordar comigo O aspecto Negativo Ficou por conta Sabe Sabe por que Ficou negativo Ao meu ver A torcida Ficou mais robótica Eu não sei Se é só Até essa versão Demo Se eles vão mudar Na versão final Eu não sei Mas a torcida Está mais robótica Enquanto que no FIFA 16 Era mais diversificada Os torcedores Com mais Tinha mais perfis De torcedores Os torcedores Comemoravam de forma Diferente De várias formas Diferentes O FIFA 17 Está muito robótico Está assim Três No máximo Três Quatro Comemorações De forma de comemorar Então se está aqui Um jogador Passa dois Está comemorando igual O primeiro Passa mais dois Três Está comemorando igual O antecessor dele Então assim O que O que deixou mais A desejar Foi esse aspecto Da torcida Foi a forma De comemorar Que piorou Ficou mais robótica Ficou mais Parecida com Todo mundo Comemorando de forma igual O que não acontecia No 16 Eu acho Que era mais Diversificada O aspecto Positivo Da torcida Foi Quanto ao grito Por conta Do grito Da torcida Eu acho Que Em certo momento Do jogo Quando o time Está recuado Quando está atacando A torcida Reage muito bem Com o grito Aplaudindo Torcendo Gritando Cantando o hino O hino da torcida Que diga assim Não do time O grito da torcida Foi melhorado Quanto ao gramado O gramado Ao meu ver Ficou show de bola Melhorou muito Ficou mais real Dá para perceber O desgaste Da grama No transcorrer do jogo O jogo vai se desenrolando No primeiro tempo Assim que começa o jogo O gramado está limpinho Sem nenhum Sem nenhum pisoteamento Já no final Do primeiro tempo O gramado Já está mais desgastado Já está mais pisado No final do jogo Nem se fala O gramado está horrível Dá para perceber E é mais ou menos Pelo centro do campo Onde os jogadores Ficam Ficam mais tempo Então o gramado Melhorou muito Ficou quase que real E o aspecto agora Da rede do gol Também galera Maravilhosa a rede Um dos aspectos Que eu vou falar aqui Agora para vocês Não tenho falado isso Para ninguém Um dos aspectos Que eu migrei Do PES para o FIFA Foi a rede Porque você gosta De ver o gol Queira ou não queira O jogador de futebol Ele gosta de ver o gol Gosta de ver a rede Balançar Isso aí Então a rede Está quase real Está muito perfeita Isso aí Quando configurado Corretamente Porque quando O FIFA Vem na versão A rede está Uma pedra Você vê A rede nem balança Praticamente Então você tem Que ir lá Em configuração E mudar Para deixar a rede Solta Tem lá como Você configurar A rede Inclusive o formato Você prefere Num hexágono Ou num quadrado No hexágono É esses aí São seis lados O quadrado São quadrado Mesmo A malha da rede Que liga Você pode deixar Solta e mudar Esse formato A malha Então galera Foi isso aí O que eu Achei De mais interessante O que mudou Num jogo No FIFA 17 Falamos A jogabilidade Do juiz As animações Da torcida Do gramado Da rede Então O que mudou É claro Que teve outras mudanças Mas as mais significativas Foram essas Ao meu ver Então vamos aqui Para o segundo tempo Para a gente não se estender Muito o jogo Vamos fazer as alterações Aí A gente já perdeu Um jogador Já fizemos uma mudança Vamos agora Vamos tirar aqui O Vamos pôr Sabe quem aqui O Jovetik E E E esse volante Aqui Eu não queria tirar Eu vou tirar Esse volante Aqui Vou pôr esse Vou pôr o Melo Aqui Brasileiro Acho que ele corre E a aceleração dele É pouca Mas tudo bem Tem uma técnica melhor Vamos continuar Aqui Nosso jogo Vocês podem ver O gramado Está bastante pisado No final do jogo É o Felipe Melo Que entrou Estava tentando descobrir O primeiro nome dele Que eu não lembrei Felipe Melo Então vamos lá Ver se a gente ganha o jogo Se a gente perder Não tem problema não A intenção Foi mostrar aí A jogabilidade Do jogo O que mudou Fazer essa análise É Mas vamos tentar ganhar aqui Se for possível A gente cobrar os pênaltis Vai ser melhor ainda Porque vocês vão ver As mudanças Eu esqueci de falar galera Também das mudanças Do pênaltis Eu acho que o pênalti Ficou melhor Ficou melhor Ficou mais real Agora só O que eu não achei melhor Foi a cobrança Descanteio E de falta Olha aí A gente está chegando aí Quase Véio Capricha Mais nessa finalização E retomando Era o que eu achei Ficou pior Ficou mais Mais É Menos 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 fácil De se fazer Foi a cobrança Descanteio Eu acho que no Fifa 16 Aquele modo Estava melhor Aquele jeito Estava melhor Do que o atual Agora Que eles fizeram Mas é uma questão De gosto Tem gente que acha Melhor Desse forma Um quadrado Porque os cantelhos Cobram um quadrado E a falta De longe também Eu acho que isso aí Ao meu ver Ficou pior O que melhorou Foi os pênaltis Os pênaltis Isso sim Isso aí Eu achei melhor Ó Ó A falta aí Ele não marca Não marca Uma falta dessa É clara Parou o jogador Parou Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Fazer um gol aqui Cruza Faz Você vê que Tá muito difícil De sair gol aqui Apesar de ser Quatro minutos Eu jogo seis minutos Cada tempo E na versão demo Não teve Como você Não veio Essa configuração Para você configurar O tempo da partida Você só pode jogar Em quatro minutos Cada tempo Totalizando oito O jogo inteiro E no normal Eu jogo em seis minutos Eu não costumo jogar Nem cinco Só jogo em seis minutos Cada tempo Você fazer mais gol De pensar mais o jogo Não sei se é devido a isso Mas não acho que não é Porque tá mais difícil Mesmo de fazer gol Esse FIFA Tá muito mais difícil De fazer gol Eu fiz dar lá Ai Consegue pegar isso Dá volta de novo Aí Protege Olha Ele protege Eu quero saber Eu não consigo fazer isso Ele entra no meio Do jogador Com corpo Na explicação Lá Diz que Não aperta No R2 Não é o R2 R2 Ele dá aquela dividida Só Não é R2 Aí Quase o cara Faz o gol R2 Ele dá aquele escorão Ele não entra De vez Não entra no meio Do jogador De vez É sugo É sugo O time Fica muito junto Aqui também Porque na hora De sair a bola Na saída de bola Parece o meio De campo Aí O cara Ao invés de passar Ele volta Vamos ver Vamos ver se sai Alguma coisa Aí Foi outra falta O cara É um jogo de corpo Escorão Planete coronel Empurrão Aí Eu acho Ao meu ver O modo apelão Tá aí Vai ficar por aí Nesse jogo de corpo Só isso Se não o FIFA 16 Era o modo apelão Era sabe o que Era os gols Que não saiam Você criava muitas chances De gol Você dava 20 chutes A gol O cara dava só um gol O cara O único chute Que ele dava Ele fazia o gol E você dava 20 chutes Num gol E não conseguia fazer o gol O 16 O modo apelão Ao meu ver Era as finalizações Que não Você não aproveitava as finalizações Já nesse FIFA aqui O modo apelão Vai ficar por conta Do jogo de corpo O jogo de corpo Para recuperar a bola Está muito difícil Recuperar a bola Olha A gente Vamos cobrar os pênaltis agora Vocês vão ver No meu ver Ficou melhor os pênaltis Posso até perder Mas ficou melhor As cobranças Ficou mais real O jogo Para quem quer um jogo Mais real Um simulador de futebol Prefere o FIFA Por isso que 90% dos jogadores Que jogavam pés Que jogaram o FIFA Não voltaram mais para o pés Porque Perceberam que o FIFA é melhor A jogabilidade É mais real Para quem quer divertimento Jogar um final de semana Só Não sei o que É melhor o pés Que é mais Mais jogo O FIFA é mais simulação O pés é mais jogo E eu sou daqueles Que prefere a simulação A gente vai em busca Da realidade A posse de bola Agora Equilibrou Ficou 50-50 Finalização A gente finalizou mais A gente finalizou mais Não aproveitou nenhum Precisão no passe A gente teve mais precisão No passe Que eles Apesar do time A gente ser muito inferior No papel Como vocês viram lá Vamos cobrar os pênaltis Já está aqui na ordem Dos que cobram melhor Não vou mudar essa ordem Vou deixar ele Aqui está Vamos para a primeira cobrança Solvetique Aqui ele passa Como é o modo De se cobrar Mas eu já sei mais ou menos Em R Você move o jogador E em L Você vai para a bola E ao mesmo tempo Vai segurando o quadrado Já fizemos o primeiro gol Você aponta E ao mesmo tempo Já vai Já aperta o quadrado Perderam De bala Foi enfeitar Vamos cobrar no canto Lá No No canto direito Nosso canto direito Coloquei pouca força Olha isso Pula no canto certo E não faz o gol Gol Felipe Melo Vamos lá Vamos pegar essa porra Perderam Na trave Vamos lá Vamos caprichar Vamos caprichar Vamos fazer essa porra Desse gol aí Gol Rapaz Esse pente Saiu meio estranho Que eu apontei mais Lá para o canto Saiu quase no meio Vocês viram que a seta Foi lá mais para o canto É Eles fizeram Aí o gol A gente pulou No canto errado Eu acho que agora Se a gente fizer Acaba né Vamos até irritar o corpo Pegou Que maldito Agora está tudo igual Vamos pegar esse pênalti Agora Daniel Alves Agora a pressão está toda Em cima da gente Regulaço Está bem cobrado Agora a pressão está neles A gente tem que pegar essa bola A gente tem que pegar Vamos lá Gol Sua Pegou E ganhamos Vamos fazer Uma gracinha Cadê Cadê a torcida Isso aí Vocês puderam ver Um jogo completo Uma análise Fizemos uma análise Vocês viram a jogabilidade Viram a cobrança de pênalti Pênalti que não teve Cobrança de falta Que as faltas estão muito difíceis de acontecer Como eu falei O juiz não está marcando muita falta Está deixando o jogo correr Então as faltas vão ficar cada vez mais difíceis de a gente ver Mas a falta está quase do mesmo jeito Só mudou Não mudou acho praticamente nada Só a posição Que você pode posicionar o jogador De um lado Mais para a esquerda Mais para a direita Deixar reto Mas no todo aí está quase igual Só que mudou mesmo Foram os pênaltis Foram os pênaltis E os escanteios Então galera Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Do jogo Vocês puderam acompanhar o jogo inteiro As cobranças de pênaltis A gente fez uma análise aí Do que melhorou Do que a gente achou melhor Do que a gente achou pior Do que piorou o jogo Eu acho que Não vou nem falar pior Menos Menos melhor Essa não é a frase correta Mas se a gente puder falar assim Menos melhor Porque o FIFA é De verdade galera Não tem um jogo Não tem outra altura do FIFA Eu acho Ao meu ver não tem outra Então deixe um like aí galera Comentem aí O que vocês Divergiram de mim Vocês podem fazer uma crítica aí Afinal a gente está aqui A gente está aqui no canal Para receber críticas Né Então o que faz aumentar O crescimento da gente É só as críticas O diálogo Então deixe um like aí Se inscrevam no canal Não deixe de se inscrever no canal Para receber os próximos vídeos Vamos fazer mais vídeos Vocês deixem aí no comentário Quais são os vídeos Os jogos que vocês querem Que eu faça É E vamos fazer esse jogo E vamos fazer sim E vamos fazer sim É Dê um like aí Vamos deixar o like O like de vocês Para ajudar E até o nosso próximo vídeo Galera Vou trazer mais vídeos Com certeza Para vocês aí Então espero que vocês tenham gostado Obrigado a todos Que assistirem E que deixarem um like aí E que se inscreverem também Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau